Minha mulher Hoje é o dia, o dia, o dia Do nosso casário é Me belisca ainda é Pra ter certeza que eu não estou a sonhar E agora pra cunha mais, cunha mais, pra cunha mais Diz ainda que me amas Melodia nos toca E agora pra cunha mais, cunha mais, pra cunha mais Diz ainda eu te amo A melodia nos toca Uauê Uauê Não é querer se fazer demais Mas nunca vi uma noiva tão linda assim Às vezes canto e reconheço a minha voz Mas não chega perto das batidas do teu coração E hoje sou o homem mais feliz da minha favela E eu a pensar que amor assim só tinha em novela Pois sabe que eu não segui apenas o meu coração amor Eu segui todos os órgãos do meu corpo só pra te ter aqui E agora pra cunha mais, cunha mais, cunha mais Diz ainda que me amas A melodia nos toca Uauê 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 E agora pra cunha mais Diz ainda que me amas Diz ainda que me amas Uauê E agora pra cunha mais E agora pra cunha mais Tuостas